Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada se chegou Sem dizer nada me pegou com suas garras E da pista me arrascou Maionese, ele me bate bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo Já não interessa Batendo palmas pra baixo e pra cima O coro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vem o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desbotada e um bermudão Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada se chegou Sem dizer nada me pegou com suas garras E da pista me arrascou Maionese, ele me bate bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate bate feito maionese Sem dizer nada me chamou E onde eu vivo E onde eu vivo Já não interessa Maionese, ele me bate bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate bate feito maionese Me contaram alguns amigos que me encontraram Ainda dançando, tô de sozinha Com maionese Mulha cachorra Au 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 Mulha cachorra Au 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 Mulha cachorra Au 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 Mulha cachorra O segundo da sexta Esporro da escola Saba, saba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola O segundo da sexta Esporro da escola Saba, saba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola Dança, dança com a tranca Dança com emoção Eu sou o jorata Eu sou o jorata da nova geração Dança com a tranca Dança com emoção Dança com emoção Eu sou o jorata da nova geração Dança com emoção Dança com emoção Dança com emoção Pega o bonde e vem pra cá Pula, pula, sai do chão Bote a mão pra chacoalhar Esse é o bonde do Tigrão O show vai começar, levanta e vem pular O nosso baile é só zoação Pula, pula, sai do chão Amassa, refia, geral curte zoar Ninguém fica parado no chão Quer dançar? Pega o bonde e vem Vem pra cá, ser feliz também Delirar nessa emoção Deixar o pensamento, ouvir o coração Pega o bonde e vem pra cá Pula, pula, sai do chão Sai do chão, sai do chão Bote a mão pra chacoalhar Esse é o bonde do Tigrão Baila de a doce, doce, doce 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 Baila de a doce, 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 doce Amém. 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 Amém.